Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como colocar dinheiro na sua carteira Steam utilizando o seu telefone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai baixar e instalar no seu telefone o aplicativo da Steam. Assim que você instalar, abra o aplicativo. Assim que você abrir o aplicativo da Steam no seu telefone, vai ser necessário efetuar o login com sua conta Steam. Efetuado o login no aplicativo, selecione a opção carteira. Na página da carteira, você vai até a opção adicionar fundos à sua carteira Steam. Aqui nessa página você vai poder adicionar valores de 10 a 200 reais. Agora selecione o valor desejado e vá até a opção adicionar fundos. Agora vá até a opção selecione uma forma de pagamento. Aqui você pode utilizar o boleto bancário, PIX e cartão de crédito para realizar a operação. Aqui eu vou selecionar a opção cartão de crédito. Selecionada a forma de pagamento, selecione a opção continuar. Agora você vai aceitar os termos da Steam e vai selecionar a opção continuar. Agora no meu caso, eu vou digitar os dados do meu cartão de crédito e vou selecionar a opção finalizar compra. E pronto, a compra foi realizada com sucesso. Agora eu vou voltar até a Steam. E como vocês podem ver, após confirmado o pagamento, o valor já está disponível na carteira Steam. Então é isso aí pessoal, e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.